Aê, mata ele, véi! Mata ele, cara! Porra, deixa assim não, véi! Falta que o seu mesmo tá bem pelado! Amorão, cara! Ow! Esse cara é, véi! Aê! Aê! Mas só levanta a mão pro bloco Que passou desodorante O que vocês querem ver? O que é? Sangre! Só levanta a mão pro bloco Que passou desodorante O que vocês querem ver? Sangre! Que reino! Ow! 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 Até esse cara é capaz de... Matem ele, cara! Matem ele, carai! Vol, 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 vol! Vol, vol, vol! Vol, 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 vol! Vol, vol, vol! Vol, vol, vol! Rit de trio, vou ter que esse cara é capaz, filho! Não é questão de rima mesmo assim Nem de bala, mas tá com aço Entrando com o que você disse Entrando é meu aliado Não é questão de armar ou não Mas tô com o microfone, eu tô sempre armado Tá sempre armado melhor Só que na verdade você é capaz Você tá armado com a bater de frente Que eu me sinto um homem de aço Olha no meu olho, vê se você entende Olha no meu olho, levanta as mãos Você tá ligado que agora se reem Você é um homem de aço, mas nessa bola você não cresce E tendo as camadas na verdinha que me deixa muito louca Aquela que te enfraquece Acho que nessa você entende Agora eu vou te ver com a vida No fim das contas, quem te enfraquece é a perdida criptonita Ah, não importa meu parceiro Você sabe que você é uma cuzão Você não entende, não é criptonita Por que que me faz bater o coração? Mano, entendi essa parada Pode desabora Pode ficar tranquilo que agora eu vou te agarrar O morro que é o seu coração pra fora É o coração pra fora, homem Eu bate junto com o pitinho, então pode parar Isso é uma questão de coração Depois das lá batalhas eu vou ficar parado Acho que você não entende, meu mano Nessa série sem noção O seu coração vai parar aqui na minha mão Chame de cirurgião Ah, você sabe que agora no cristal, mano E agora eu chego em seu primo Na verdade, minha batida do coração É cada vez que eu rimo Você é cuzão, entendi, mano Agora você se gracinha Por que cada batida do coração É cada linha que eu faço na rima Toma palmas pra batalha, véi Que é isso? Que que é isso? Aê! Por onde a direita terminou? Quem acha que Braham e a direita foi melhor? Faz barulho! Agora, quem discorde e acha que... Samuca levou esse round? Faz barulho! Tá bom com a zero? Tá bom com a zero aí, vamo o quê? Aê, deixa eu morrer no dia Vamos pra cima aí, ó Levanta a mão, eu bota a mão Aê! É só tem duas opções, pra que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, pra que cê escolherá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aí mano, uau! 3, 2, 1, 3, 4 E cê sabe que agora a voz chegando nesse bug É questão de ter cirurgião parceiro Não sou cirurgião, mas hoje mano, cê sabe, arranca o sangue Então entende mano, olha aqui Olha o tempo Não arranca o sangue, acho que nessa fala cê não entende Independente disso, certo mano, esse é o beat da gangue Então entende mano, você é circulado Então entende agora que você não vai ser lembrado Então, você é prepotente Você quer gangue com gangue, pode vir bater de frente Só que você apanha, independente disso, mostra que não tem amanhã Você que não quer ser membro de sangue Você deitado em cama de grana e sua mãe na bolsa de sangue Não, cê é meu primo, esse sabe que agora que hoje me sinto vivo Então entende, agora que é plenamente Não importa mano, minha mãe vai viver eternamente Membro de gangue nessa cena, um vai além Avisa pra esses mais fugidos que nós tem arma também Acho que cê não entende, você não é oponente Então se você é brabo, vem cá e bate de frente Saúde pra nossa batalha, rapaziada Bom demais É isso Por onde a gente quer ter melhor Foi a minha esquerda, Samuca Quem acha que Samuca levou esse round Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Braia foi melhor nesse round Faz barulho É isso Samuca para a próxima fase